Olá pessoal, como havia dito, então, hoje nós estamos aqui com Ismael Tavernaro Filho. O Ismael já tem sete livros publicados, não é? Ou mais, depois ele vai mentir ou desmentir. Nós temos, dos sete, três estão esgotados, nós temos quatro deles aqui, e nós vamos bater um papo com Ismael para ele nos falar dessa verve aqui de escritor. Ismael, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí, para nós batermos um papo para falar dessa vida de escritor. Sim. Quem, primeiro, quem é Ismael Tavernaro Filho? Nossa, essa é uma pergunta filosófica. É, filosófica. Não deixa de ser, né? Eu sou nascido em Itapetininga, interior de São Paulo aqui, e moro em Serquira César faz em torno de sete anos. Minha relação com livro e filosofia faz pouco tempo, no sentido formal. Mas eu sempre tive algum tipo de ligação no sentido de busca por sentido das coisas, o que a gente faz aqui, esse tipo de coisa. E eu consegui projetar pela escrita, por meio da escrita, através da escrita. Já tentei algumas coisas em relação à música e tal, mas não deu muito certo. Parece que eu consegui alguma coisa. Você se encontrou aqui? Me encontrei, isso, exatamente. Há quanto tempo você está escrevendo? Profissionalmente, fazem menos de três anos, mas eu já escrevia desde criança. Sim. Você tem sete obras publicadas? Sim, sete obras publicadas, sendo cinco como autor próprio e duas como co-autor, junto com outras pessoas. Ah, entendi. E as outras obras, além dessas que nós temos em mãos aqui, que nós já vamos pedir para você falar delas, você falou que você tem obras infantis? Tenho duas obras infantis, isso. Uma chama Shotoku, o Cãozinho em Busca de um Lar, que é um livrinho que trata sobre o respeito aos animais, principalmente os de rua. É uma maneira de conscientizar as crianças, né? No ensino fundamental, é bem colorido, bem ilustrativo, lúdico, e vai ser lançado agora, dia 19, em prol de um grupo de pessoas que se chama Amor aos Peludos, em Serquira Séssica. Então todo o dinheiro vai ser revertido para eles, para castração, medicamento, esse tipo de coisa. Muito bom. É. E o outro... E o outro, perdão. As Aventuras de Crespim, que foi lançado lá em Tapetininga, numa ONG também, que chama Cestenóis, é um projeto sócio-educativo que acontece no bairro do Tabãozinho, foi um sucesso também lá. E trata das aventuras de uma criatura que não... De um planeta chamado Planeta Lusa, que ao contrário significa azul, que trata-se do nosso próprio planeta, que estava acontecendo várias coisas no sentido de miséria de alimento, de água, e quando não tinha mais esperança, esse tal de Crespim, que era um cidadão, uma criatura, um habitante, diferente de todas as outras, fora do padrão, entendeu? Foi em busca de uma salvação para aquele planeta. Então fala, entre outras coisas, sobre isso. E quando você começou a escrever sobre filosofia, você era em busca de alguma coisa, em busca de alguma coisa dentro de você ou para o mundo? Por que você entrou nessa área filosofia? Em resumo, foi um sentido para mim mesmo, porque eu não me encontrava em nenhum âmbito, não conseguia parar em nenhum tipo de trabalho, não conseguia enxergar literalmente um sentido para continuar acordando todos os dias. Sei. Então foi através disso, devido a isso, aliás. E o escrever, na verdade, consome a gente, né? Nossa. Consome no bom sentido, né? No bom sentido, positivo. Você entra naquilo ali, você escreve, você não vê o tempo passar. Nossa, é bem isso. É uma terapia para mim, porque é como se fosse um diário, né? Com certeza. Eu me enxergo no que eu escrevo, entendeu? É um espelho para mim, um grande espelho, na verdade. Ótimo. Vamos começar a falar dos livros, senhor. Sim. Desses daqui, qual foi o primeiro? É o que está... o primeiro aí. O primeiro, o primeiro. O que disse Matias... Diablo. Diablo. Isso. Esse livro, nos fale desse livro. Ele foi uma viagem que eu fiz para o Peru, junto com a minha esposa, minha irmã e meu cunhado, onde eu conheci esse sujeito aqui, Matias Diablo. Sei. Então, são as máximas dele, no meu ponto de vista, entendeu? Eu conheci ele na Cordilheira dos Andes, em uma das montanhas, eu acredito que o nome, se não me falha a memória, é Awana Picchu, o nome dessa montanha. E eu conheci ele lá, então trata das máximas dele. É um resumo da maneira como ele enxerga a vida na minha perspectiva de realidade, entendeu? E depois, o próximo? Foi o Pensamentos Fora da Caixa, uma filosofia de boteco. É, pensar fora da caixa sempre é bom, né? Então. Duro que a sociedade, às vezes, não concorda. Pois é, só dentro de um boteco, né? Só dentro de um boteco e depois uma cerveja. Exato. E depois, se falar fora, ainda é criticado, né? Julgado, etc. É assim. Esse livro, eu tento explicar um pouco da filosofia não acadêmica, se você quiser eu já falo um pouco sobre isso, de uma maneira bem informal, uma filosofia bem informal, aliás. Sei. Eu tento tratá-la de uma maneira muito simples e explicar que a filosofia não nasceu dentro do ambiente acadêmico, mas sim com pessoas corajosas que tiveram coragem de pensar com a própria cabeça e contra o sistema que acontecia naquele período histórico, entendeu? Então trata mais ou menos isso. Mas usando estilo o mundo de Sofia? Pode ser, feito uma analogia, sim. Só que dentro do... com alguns contextos de... informar uma cervejinha, etc. Tem um livro muito interessante que é o Café do... salvo engano, Café dos Filósofos Mortos. Que os famosos filósofos, eles se encontram no café e eles começam a discutir filosofia. E ali ele começa a passar a filosofia de uma forma mais amena, não é? Mais tranquila. Menos acadêmica. Menos acadêmica. E quando você fala menos acadêmica, onde está aí a diferença do academicismo para o livro? Sim. Acredito que a primeira coisa é a linguagem. A linguagem é um instrumento extremamente importante e complexo porque é muito dicotômico o negócio, né? Então eu utilizo palavras bem do cotidiano, bem do senso comum, entendeu? Para ficar claro certas coisas que parecem que é só um erudito que entende ou que está dentro daqueles tratados grandes de filosofia, o que não é verdade, entendeu? E explico algumas definições do que é filosofia também. Porque a própria palavra já é um problema filosófico. Sim. Você deixa palatável a filosofia. Seria isso daí. Sim. Que daí, dentro dos seus livros, você vai conversando dessa forma. Sim, entre os personagens e tudo mais. Uma cervejinha aqui, um drink ali. Então a conversa sai bem fluida. Que é bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Não é uma coisa de essa. Porque todas as vezes que você fala de filosofia, as pessoas falam... Eiii... Até no próprio curso, por exemplo, no curso de direito, quando eu fiz, tinha filosofia. E a filosofia pura e a filosofia do direito. E daí, só que você já entrava no curso com aquelas doutrinas pesadas. Sim. Para interpretar, que até para interpretar você tinha que ter o dicionário do lado. Sim. É maçante. É maçante. É pesado. E no próprio curso que você faz em filosofia, você estuda todo o nascimento da filosofia, toda a história da filosofia, para depois chegar a um ponto mais tranquilo. Exatamente. Eu tento, como eu falei anteriormente, eu tento deixar muito claro que a filosofia, no meu ponto de vista, porque a filosofia tem inúmeras definições, mas se você entender a filosofia como o próprio processo de pensamento, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que o Homo Sapiens começou a articular alguns tipos de pensamento para resolver problemas no cotidiano. Então, eu tento deixar claro sobre isso, para desmistificar o termo, porque o termo já é pesado. Pesado. É, a pessoa fala, você é filósofo, puta, ela já cria um universo, uma bolha em volta da pessoa. Ou pejorativo, né? Ou pejorativo, talvez. Porque aí começa assim, ih, já está filosofando. É. Então, nesse sentido que eu tento tratar esse livro. Muito bem. No próximo bloco, nós continuaremos batendo um papo aqui com o Ismael. O Ismael, ele é escritor, não é? Tem alguns livros aí de filosofia e também está no último ano do curso de filosofia. Aguarde, voltaremos já.